Esse canal não é sobre coisas de mulher, mas eu tenho uma playlist aqui que é sobre anticoncepcional e DIU, que foram dois momentos da minha vida que eu passei e esses vídeos viralizaram. Toda pessoa que pensa em parar de tomar um anticoncepcional cai nesse vídeo meu e eu fico muito honrada, muito obrigada. E hoje eu voltei aqui, depois de alguns anos, né, pra quem viu o primeiro vídeo do anticoncepcional, pra contar como é que eu estou hoje em dia, né, porque foi todo um processo, assim, né, eu parei o anticoncepcional, fiquei cheia de espinha, meu cabelo caiu, a parte da Frida não mudou em nada. Depois coloquei o DIU de cobre, tive alguns problemas e tudo mais, tirei o DIU de cobre, que é uma coisa que eu nem cheguei a contar aqui no YouTube, mas eu contei lá no Instagram no dia que eu tirei, se você não tá lá, eu falo muito mais disso lá do que aqui, aqui eu tenho um público masculino, inclusive se você é homem, assiste até o final também, porque você vai aprender muitas coisas aí pra ensinar as mulheres que estão ao seu redor, beleza? Se você é novo ou nova por aqui, seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo aí para mulherada, e vem pro meu Instagram, principalmente se você for mulher, tá? Porque lá eu mostro uma rotina muito legal, falo super sobre esse assunto e muitos outros que vão ser relevantes aí na sua vida, é arroba.letice.se.cato Vamos começar que eu tenho um monte de coisa pra contar e eu não quero estender demais. Bom, tudo começou quando eu parei de tomar o anticoncepcional, por vários motivos que vocês já sabem, tá? Se você tá perdida, aqui, volta lá na playlist, parei o anticoncepcional que você vai entender, mas, enfim, tava sem libido, apática, não conseguia ganhar massa magra, tinha várias coisas, assim, que não estavam legais. Foi um livramento divino. E aí, logo em seguida, depois de um tempo, assim, eu coloquei o Dio de Cobre e vim aqui contar a minha experiência, né? Eu fiquei com o Dio de Cobre quase dois anos, um ano e pouco, e aí eu tirei há mais ou menos uns seis meses atrás. Tirei o Dio de Cobre porque eu tinha muitas dores, tipo uma facada, assim, mesmo, na barriga. Tô abaixando aqui, tô dentro do meu microfone, tem pilha, né? Que eu já gravei duzentos vídeos hoje. É, sentia muitas dores, tinha sangramento nas relações sexuais. Eu estava solteira quando eu tirei o meu Dio e a ideia era a seguinte. Vou tirar o Dio de Cobre, estou solteira, então eu uso preservativo, normalmente, né? Por conta não só de gravidez, mas de doenças sexualmente transmissíveis. Transmissíveis ou transmitíveis, que fala, enfim. E aí, quando eu começar a namorar, eu penso num outro método, porque quando você começa a namorar, é só você pedir exame do seu parceiro e você fazer os seus exames pra ver que tá tudo tranquilo e dá pra ter relação sexual sem preservativo, desde que esteja tudo tranquilo e que você tenha algum outro método contraceptivo pra que você não engravide. Esse foi o meu pensamento, tá? Se você não concorda, tá tudo bem, não tem problema. Mas, enfim, o tempo passou, eu fiquei sem nada, sem Dio, sem nada, usando preservativo, e aí eu comecei a namorar, né? Quando eu comecei a namorar, eu pensei, meu Deus, e agora? Precisamos de um método além do preservativo, porque estamos namorando, né? O meu namorado, ele é super antenado nessas coisas, ele não é de médio, da área da medicina, no modo geral, de ser médico, enfermeiro, enfim, mas ele é da área de saúde, ele é fisioterapeuta. Então, ele sempre conversava comigo porque eu queria tentar colocar o Dio de Mirena. Ele falava, putz, não coloque, eu acho que vai te prejudicar e tudo mais, não precisa ter pressa, a gente continua preservativo, tá tudo bem, as coisas são assim mesmo, são processos, não quero nada que te prejudique. Então, ele tinha muita paciência. E aí, eu cheguei na conclusão de que eu não queria mais colocar Dio nenhum, porque eu fiquei muito traumatizada do Dio de cobre, tá? Ele tinha muitos benefícios, mas a parte ruim me pesou muito, principalmente a parte do sangramento e muitas cocitas. Gente, eu tive muitas infecções, é candida, enfim, o Dio de cobre, nessa reta final que eu tirei, ele estava insuportável à convivência, tá? E aí, eu tentei o anel vaginal. Tentei o anel vaginal e tirei no mesmo instante. Eu coloquei, 24 horas depois eu tirei, porque eu percebi que eu estava psicologicamente abalada, assim, com qualquer método que tivesse que colocar em mim, falei com meu namorado, vou tirar ele, tira, meu amor, fica tranquilo, tirei. Conclusão da história toda. Hoje, eu, Letícia Secato, uso preservativo e nada mais. Eu não uso anticoncepcional e não pretendo voltar, porque a minha vida é colorida. Eu não uso Dio, não uso anel, não uso adesivo, não uso vacina, não uso absolutamente nada dessas coisas invasivas, tá? Eu uso preservativo, nós usamos preservativo. E aí, eu tive que passar por algumas crenças limitantes minhas, tá? A primeira é de que preservativo não é seguro. E eu ficava com muito medo, porque como eu sempre associei, eu pensava, nossa, pra ser 100%, tem que associar. E não, tá? O preservativo, se ele usado da forma correta, ele vai ser seguro, sim. 1% existe pra qualquer método. E é só você verificar depois, fazer tudo direitinho e usar, obviamente, né? Não dá pra dar bobeira, então a gente se prontificou a fazer tudo direitinho, a gente confere tudo, não dá bobeira e tudo mais. A segunda crença limitante que eu tive que superar é de que com preservativo é muito ruim, né? Então, eu tinha essa crença, não vou negar, não vou mentir pra vocês. Meu namorado não tinha essa crença e foi ele que tirou ela de mim. A gente foi tentando várias marcas diferentes, mais finas, sensitivas e blá, 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 blá. Encontramos a marca perfeita e deu tudo certo. Difícil abrir intimidade aqui, viu, pra vocês, mas é isso que acontece do lado de cá. Eu me sinto muito bem hoje sem anticoncepcional. Parar o anticoncepcional não é uma coisa que, tipo assim, ai, acho que vou parar, parei. Calma, pensa, repensa, se prepara, porque não é fácil, mas o ganho depois é muito bom. Eu lembro que na época eu tive muito problema de acne, espinha, vou chegar perto de vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô focada, não tenho nada, gente. Minha pele é igual uma bunda de neném, tudo voltou normal, harmonicamente. O meu cabelo parou de cair, porque caía horrores. Ele tá enorme, vocês vão se perguntar, né? Nossa, eu disse, seu cabelo cresceu muito, mas é mega reta, amiga, eu tenho mega. Mas, de qualquer forma, ele não é mais oleoso, ele não cai mais. Então, assim, minha vida voltou ao normal. A minha libido é maravilhosa. Maravilhosa, eu acho que era uma das coisas que mais me incomodava no anticoncepcional. Eu tenho vontade de ir pra cama, sabe? Não é aquela coisa, ai, vou fazer porque já deu, né? Tenho que dar conta. Não é isso, eu tenho vontade, a vida brilha, a vida é diferente. Então, é muito bom, assim. Eu não sei vocês, mas eu fui muito sem informação quando eu comecei a tomar anticoncepcional. Comecei por começar, era a regra. Toda mulher toma, dá 18 anos, vai tomar. Ai, tem muita cólica, não sei o que, quero perder a virgindade, aquela coisa toda. Comecei. E foram 10 anos sendo enganada por mim mesma, porque eu não sabia como a vida era maravilhosa. Sintomas pré-menstruais. Tenho, sinto muita dor no peito, muita, muita mesmo. Meu humor altera, sim. Eu fico mais emotiva e tudo mais. Não tenho cólica nenhuma. Eu tinha tanta cólica com o Dio, mas tanta cólica que era uma cartela de Deucio, gente, sério. Tomava muito remédio com o Dio. Eu também sentia... Ai, desculpa, aqui tá saindo um negócio aqui, que eu dei uma lesão na minha mão. Eu também tinha muito conticoncepcional e não tenho mais. Eu tenho essa alteração de humor, a minha menstruação não vem praticamente nada. É um dia de fluxo com o Dio. Eram vários e era tanto sangue que eu passava mal, assim, parece que minha pressão caía. Porque, gente, o fluxo aumentou muito no meu caso. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que eu não tô vindo aqui fazer esse vídeo dizendo não coloque o Dio, o Dio é horrível. Não é isso, pelo contrário. Eu acho muito boa a estratégia do Dio. O que eu tô querendo dizer é que cada um tem a sua experiência. A minha experiência não deu certo. E a melhor experiência que eu tô vivendo como mulher hoje é não usar nada, tá? Nada hormonal, nem não hormonal, nada que seja invasivo. Então essa é a minha experiência, é o que funcionou pra mim. Mas pode ser pra você, você coloque o Dio e dê super certo. Você tome anticoncepcional e não tenha efeito colateral. O que eu acho muito difícil com anticoncepcional. Mas o Dio, cara, tem gente que colocou junto comigo que tá apanhando minha irmã, minha amiga. Tá todo mundo bem. E eu não dei a sorte de dar certo. Meu corpo não aceitou. Então é muito individual. Gente, meu quarto tá muito bagunçado. Ali, você tem que ter uma blusa ali. Ai, desculpa, tá? Eu tô meio na correria hoje. Não é sempre assim aqui. Bom, e a pergunta é como é que vai ser daqui pra frente, né? Como é que você pretende passar o resto aí dos dias da sua vida? Eu pretendo permanecer do jeito que eu estou quando eu me casar e a gente decidir ter filho. Aí a gente vai parar de usar o preservativo. Mas por enquanto vai ser assim. Eu me sinto bem assim. Nós nos sentimos bem assim. Nessas horas é muito importante o parceiro. Viu? Meu parceiro, ele é muito bom nesse sentido. Ele é muito educado. Ele é muito homem. Tá? Porque a gente exalta homens assim. Mas na verdade ele tá sendo um homem. Porque tem muitos caras que... Ai, eu não vou usar preservativo. Você se vira, você toma um negocinho. E não sabe como é do lado de cá as coisas que acontecem. Depois vem cobrar que a gente seja perfeito em todos os sentidos. Não é assim. É uma conversa longa que precisa acontecer. E o apoio nessas horas é sensacional. Então é isso, gente. Esse é meu relato. Sem dil, sem anticoncepcional. Depois de muitos anos aparecendo aqui pra vocês. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.